O McDonald's tá lançando o maior hambúrguer da sua história! Meu Deus do céu, se viu essa notícia que saiu por aí, na verdade a empresa anunciou lá nos Estados Unidos em algumas entrevistas com a imprensa que está testando o maior hambúrguer da sua história. E aí gente, o que vai acontecer? Será que o Mac vai lançar um hambúrguer gigantão? O que é isso, hein? Deixa eu explicar pra vocês um pouquinho de como funciona essa dinâmica lá. Olá pessoal, eu sou o João Branco. Se você não me conhece, queria te contar que eu já trabalhei quase 10 anos no marketing do McDonald's. Fui vice-presidente de marketing lá. E hoje eu sou um professor, conselheiro, autor desse livrão aqui ó, Desmarketize-se. E também professor na imersão, marketing ao máximo. Você pode passar um fim de semana aprendendo marketing comigo e nós vamos discutir sobre a sua marca, o seu negócio. Me manda uma mensagem, escreve lá no Instagram, arroba Fala João Branco. Vai ser um prazer te contar mais sobre isso, tá bom? E se inscreve aqui no canal também, deixa um like, me dá uma moral aí, que agora eu vou te contar um pouco sobre esse assunto que tá pipocando na internet. Gente, o McDonald's é o seguinte, eles estão sempre fazendo testes. O Mac nasceu lá na década de 50 e ele nasceu com um quiosque, uma loja octogonal com oito janelinhas, onde as pessoas compravam, um menu ultra reduzido. Não tinha salão, não tinha drive-thru, não tinha tantos produtos, era um negócio super simples. E desde então, a empresa tá sempre fazendo testes, evoluindo, descobrindo novas formas de servir, de vender novos produtos. De lá pra cá, por exemplo, a empresa teve que também aprender a receber pessoas num salão, a lançar o drive-thru, a lançar o delivery. Pode parecer que são mudanças simples, mas pra uma empresa que tem que fazer aquela batatinha bem rapidinha e servir quentinha pro cliente, não é nada simples. A empresa adotou também o menu do café da manhã, colocou outros produtos mais complexos, colocou frango, fez novidades e foi sempre testando. O Big Mac, por exemplo, foi uma invenção de um franqueado, que testou, deu certo e acabou virando um sanduíche que entrou pro cardápio nacional e mundial do McDonald's. O McFish foi outro teste que foi assim também, aliás, tem outro vídeo aqui no canal que explica por que o McFish saiu do cardápio do Mac no Brasil, depois assiste lá. O McLunch feliz também foi uma ideia sugerida por um franqueado, que acabou sendo expandida nacionalmente. Mas nem todos os testes dão certo. Por exemplo, a gente já testou aqui no Brasil, servir um cafezinho do Maccafé através de um robozinho na mesa. Já foi noticiado por aí, esse é um teste que já aconteceu há alguns anos, não foi pro Brasil inteiro, então provavelmente só gerou ali alguns aprendizados. Teve outros testes que aconteceram em escala global e que a empresa realmente apostava, acreditava que podia ser algo que levaria a um futuro diferente. Por exemplo, houve uma época em que os hambúrgueres artesanais e os food trucks cresceram muito e a empresa entendeu que tinha a oportunidade de talvez lançar um segmento de hambúrgueres mais sofisticados dentro do seu cardápio. Lá atrás, alguém inventou uma plataforma chamada Create Your Taste, Crie o Seu Sabor, que foi testada na Austrália, nos Estados Unidos e em alguns países pelo mundo. E era uma plataforma onde você conseguia montar o seu sanduíche com ingredientes mais sofisticados. Foi aí que o pão brioche, que hoje já existe no Mac, mas que na época não existia, entrou como opção na cozinha. Foi aí que novos ingredientes começaram a chegar e aí você conseguia montar um sanduíche mais gourmetzão, mais bonitão, mais sofisticado. Era uma plataforma de customização também, pra talvez endereçar uma necessidade de pessoas que queriam mudar sempre os seus sanduíches. Isso até chegou a ter presença em muitos restaurantes na Austrália, em vários outros nos Estados Unidos, mas foi um teste que não foi pra frente. Não chegou aqui no Brasil uma plataforma assim. Foi isso que acabou resultando naquela linha Signature, lembra? Tinha o Clubhouse e outros sanduíches. Isso veio desse aprendizado, mas eles vieram pra cá como sanduíches já com a sua sugestão de montagem e não como algo que você montava. Essa linha depois acabou mudando e hoje são os brabos do Mac. O Mac no Brasil continua com uma linha de sanduíches mais sofisticada, maiores, com mais indulgência, com novidades que estão sempre rodando. Vieram daquele aprendizado, mas não daquele formato. A empresa também já anunciou alguns anos atrás que testou a possibilidade de ter carne fresca no seu menu. Como assim, João? Você sabe que o hambúrguer do McDonald's não é de minhoca, é carne bovina 100% e eles fazem uma fábrica nos fornecedores do Mac, obviamente, mas que congelam esses hambúrgueres e transportam congelado pros restaurantes que fazem lá na chapa, tudo gostosinho, quentinho e tal, mas a partir de um hambúrguer que foi congelado. E eles chegaram a testar nos Estados Unidos, fazer o quarteirão com uma carne fresca que nunca foi congelada. Então pensa que você faz lá a carne moída, formata em hambúrguer e transporta pros restaurantes em caminhões refrigerados, mas não congelados e você tem uma produção diferente. Só que esse teste até hoje não foi expandido, provavelmente porque o aprendizado disso mostrou que isso não tava bem administrado na operação, não chegava pro cliente de uma maneira legal. Então se isso não melhora a percepção do cliente, só traz complexidade, mais custo, a empresa acaba tomando as suas decisões do que fazer. Então esse teste que foi anunciado agora, muito provavelmente é mais um desses testes. Já não tô mais lá, eu nem sei o que que tá sendo testado, mas eu sei que o McDonald's usa poucos formatos, poucos tamanhos de carne no mundo. Então o Big Mac usa um tipo de carne que é a carne usada também no cheeseburger e no hambúrguer, que é uma carne menorzinha. Eles chamam de carne 10 por 1. Como assim, João? Então você tem um pound, que representa 453 gramas. É aquela unidade de medida de peso que eles usam, por exemplo, lá na Inglaterra. Um pound são 453 gramas. Quando você pega 453 gramas e divide por 10, você tem 10 carnes de 45,3 gramas. Cada carne do Big Mac tem 45,3 gramas e você usa duas em cada sanduíche. Então cada Big Mac tem aí aproximadamente 90 gramas de carne e esse é o peso da carne crua, tá bom? E aí você tem no quarteirão, por que que chama quarteirão? Porque ele é um quarto de pounds. Lá nos Estados Unidos você chama quarter pounder, um quarto de pounds. O pound tem 453 gramas, tô matemático hoje. Isso significa que cada carne do quarteirão tem 113 gramas, um quarto de 453 gramas. E aí essa é a carne do quarteirão. Basicamente o McDonald's tem essas duas carnes. X-Burger, Hamburger e Big Mac usam a carne que tem 45 gramas. O quarteirão e o cheddar McMelt, por exemplo, aqui no Brasil, o Magnífico, usa a carne que tem 113 gramas. Aqui no Brasil existe o Big Taste, que é uma carne 3 por 1, um terço de pound. Mais ou menos 150 gramas. Não é uma carne que é usada no mundo todo. É uma carne maiorzona. Ela é usada no Big Taste e é usada no Brabos do Mac também. De vez em quando tem um produto também temporário, que entra, que sai, que pode usar essa carne maiorzona. E realmente é bem maior. Talvez eles estejam testando isso. Talvez eles estejam testando mais carnes. Talvez eles estejam testando um formato novo. Eu não sei dizer pra vocês, mas o que eu sei é que se o Mac tá testando isso, é porque eles estão vendo uma tendência de consumo de sanduíches com carnes maiores rolando no mundo. E a empresa sabe aprender com isso, se adaptar e entregar o que o cliente tá querendo hoje. Agora o aprendizado que fica aí pra você é, e você? Tá fazendo testes? Você tá aprendendo com o seu cliente? Como que o seu cliente tá evoluindo? Antigamente ele queria delivery ou não queria? Antigamente o que ele achava barato? O que hoje ele acha barato? Antigamente o que ele achava bonito? O que hoje ele acha bonito? O seu produto não é caro nem barato se o cliente não achar que é caro ou barato. Ele não é bonito nem feio se o cliente não achar que é bonito ou feio. Ele não é prático nem difícil se o cliente não achar que é prático ou difícil. Então você tem que estar ligado no que o seu cliente quer hoje. No que ele precisa agora. E você pode ir testando, ajustando, pra satisfazer ele hoje melhor do que você satisfazia ontem. E melhor do que os seus concorrentes satisfazem. Não esquece que os seus concorrentes também estão fazendo testes lá. E a sua missão, o jogo do marketing é satisfazer o seu cliente melhor do que qualquer outra opção do mercado. Legal? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal e manda esse vídeo aí pra mais gente que vai ser muito legal a gente seguir aprendendo juntos. Valeu, até a próxima aula, pessoal.